Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a eu aqui para mais um vídeo, apesar da demora e com essa chuvinha maravilhosa que as plantas adoram, as orquídeas, as plantas estão amando essa chuvinha. Muito bom mesmo. E eu estou aqui, gente, para cumprir um desafio. E quem me desafiou foi a Vilma Galvão, tá? Ela me desafiou a implantar em tubo de PVC. E eu já peço desculpa à Vilma Galvão pela demora, tá? Mas estou aqui para estar cumprindo esse desafio. E eu queria falar o seguinte, quem criou esse desafio também foi a própria Vilma Galvão, tá? Então vocês não deixem de visitar o canal da Vilma Galvão, é um canal muito bom, tá? Que eu estarei deixando na descrição. Aí vai lá fazer uma visitinha para ela, que ela tem plantas maravilhosas, maravilhosas mesmo, né? E inclusive o desafio de o que ela fez plantando em tubo de PVC ficou maravilhoso, muito bom. Então é o seguinte, gente, eu fiz aqui, já vou mostrar para vocês isso aqui, que eu já tenho, né? Que é plantado em, eu fiz o cachepó e plantei, né? Deu muito certo, olha para vocês verem. Aqui, ó, a raiz está até agarrando nele aqui, ó. Olha aqui, deu muito certo. Então, fiz esse cachepózinho. A orquídea está, né? Maravilhosa nele, gostou muito. Então vocês podem estar fazendo um cachepó de tubo de PVC. Inclusive eu tenho isso aqui, eu tenho no canal, eu tenho, eu fazendo esse cachepó aqui. Depois eu vou deixar na descrição para vocês verem. Tem até esse outro aqui, ó. Que eu pus um pouquinho de madeira, mas também acabei de completar com tubo de PVC, né? Mas poderia ter colocado ele todo com tubo de PVC. As raízes estão aqui, ó. A orquídea gostou. Isso aqui é, é estar descartando a folha, viu, gente? Então, aqui, ó. E esse aqui é queimado do sol, porque o sol estava demais. Depois eu vou até cortar essa folha aqui. Então está aqui, ó. Gostou muito também. E eu tenho também, gente, só que eu já tirei, eu vou estar deixando na descrição também, uma que foi plantada em tubo de PVC e ela, inclusive, chegou a florir. Então eu vou deixar a parte que ela floriu. Mas eu tirei porque o tubo já estava muito apertadinho para ela, que eu arrumei um tubo muito estreito. E eu vou estar plantando essa mini denfal aqui, ó. É uma mini denfal, vai dar certinho para o meu tubo. Inclusive eu tirei ela, ela está com as raízes maravilhosas e já está pregada no carvão. Não vou tirar. Do jeito que ela estiver aqui, eu vou estar plantando ela. E o tubo de PVC que eu arrumei foi esse aqui, gente. Esse aqui é um que estava ali na parede. Depois eu vou ver se eu dou um jeito de pintar ele aqui de preto ou se não, deixar ele até assim mesmo. Porque aqui eu já tinha pintado de azul porque eu tinha colocado ele na parede para encaixar as plantas. Então é o seguinte, gente. Eu vim com o ferro de solda. Vou mostrar para vocês o ferro de solda aqui do meu marido. Deixa ele saber que eu estou usando os ferros de solda dele. E esse aqui, como ele tem isso aqui, ó, gente. Foi ótimo para eu ficar fazendo isso aqui, ó. Fui fazendo desencontrado. E vim com esse outro aqui também. E vou mostrar aqui, ó. Com o outro eu fiz esse aqui, né, mais largo. Mas com esse aqui também vocês podem fazer assim, ó. Vocês podem, deixa eu fazer na parte branca para ficar melhor. Vocês podem vir aqui, ó, e ir fazendo assim, ó, marcando um pertinho do outro, né. Fazendo um quadradinho, um pertinho do outro. E depois vocês vêm com a faquinha e corta. Porque esse aqui é porque o bico do ferro de solda já tem esse formato aqui. Então ajudou muito. Depois eu vim com esse aqui e fiz esses buraquinhos aqui, ó. Fui fazendo vários buraquinhos aqui, que é para a raiz da orquídea entrar. Fiz o buraquinho aqui em cima também para colocar o pendurador, né. E aqui, gente, eu vim encaixando uns palitos de churrasco. Aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Eu coloquei fora, fora aqui, ó. Eu fui colocando, fui furando e fui enfiando os palitos e atravessando o outro lado, ó. Mas vocês podem fazer isso aqui com arame também. Carame, até mais resistente, né. Mas eu achei interessante fazer com palito porque a orquídea já gosta, né, de madeira. Então eu resolvi fazer. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Tá? E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, peraí. E aqui, eu vou estar pegando essa cordinha aqui, ó. Cordinha fina. E vou estar encaixando ela aqui assim, ó. Entre. Deixa eu encaixar um pouquinho e já mostrar para vocês, ó. Eu vou estar fazendo isso aqui, ó, gente. Vou estar encaixando aqui. Porque, primeiro, vai proteger para não furar a mão aqui e vai ficar até bonitinho, né. Vou terminar aqui e mostro para vocês. Olha aqui, gente. É isso aqui que eu fiz, ó. Enrolei a corda em volta. Fui encaixando nas pontinhas dos espetos de churrasco. E agora eu vou passar cola quente aqui assim, ó. Para segurar, para ajudar a segurar. Aí fica até mais bonitinho, ó. Mas depois eu vou dar uma pintura aqui, viu, gente. Vou dar uma pintura aqui para ficar mais bonitinho. Só que eu não vou mostrar eu pintando não, porque senão vai ocupar muito tempo. Então, está aqui, ó. Está desse jeito aqui. Agora eu vou ali colar e mostro para vocês. Já comecei aqui, já adiantei aqui, ó, gente. Passei cola aqui. Ó. Fui passando cola assim, ó. Na beiradinha aqui, ó. Fui passando assim, ó. Entre os buraquinhos. Para poder segurar a cordinha. Já adiantei para o vídeo não ficar muito longo aqui, ó. Ficou bem firme. Tá? E agora vamos ao que interessa. Vou estar plantando a orquídea aqui. Já vou deixar desse jeito, igual eu falei com vocês. Do jeito que está aqui. E não vou colocar mais substrato aqui. Tá? Meu substrato é carvão, brita, pedaço de tijolo. Às vezes tem uns pedacinhos de isopor. Vou colocar desse jeito aqui dentro. Gente, posicionei aqui. Já está uma altura boa. E... E essa dentro do... É... Dentro do pau, o bom dela é porque ela é mini. Então, o tamanho do tubo do PVC aqui não vai interferir. Aqui, ó. Posicionei ela aqui. Apesar que eu achei que ficou um pouco baixo. Pera aí. Vou colocar... Eu vou colocar realmente... Eu vou colocar um pouco de teto aqui na minha, gente. Ela ficou muito lá embaixo. Eu falei que não ia colocar não, mas coloquei um pouquinho para ela ficar um pouco mais alta. Tá, gente? Então, aqui, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Vou colocar mais alta. Vou colocar. Ela vai amar, gente, passar por esses buraquinhos. Então, vai ficar desse jeito aqui. Ó. Vou estar colocando um palitinho entre aqui para poder firmar ela. Vou procurar um buraquinho aqui e vou firmar. Agora mesmo eu mostro para vocês. Esses buraquinhos ajudam até vocês firmarem o palito. Vou colocar outro aqui. Aqui, ó, gente. Coloquei esse palito aqui, ó. Atravessado aqui, ó. Ele está até saindo aqui do lado de cá. O bom desses buraquinhos também é que ajuda aqui, ó. Para poder firmar a orquídea. Enfiei entre ela lá, ó. Espero que esteja dando para vocês verem. Enfiei entre um bubo e outro. Para firmar. Agora vou estar preenchendo aqui com mais um pouquinho de substrato. Essas raízes que estão aqui para cima aqui, eu vou deixar do jeito que está aqui, gente. Não vou mexer nelas, tá? Porque aí elas procuram um lugarzinho para elas. E os buraquinhos também, gente, ficou... De acordo com o que eu uso carvão, brita, isopor, não é terra, né? Então, esses buraquinhos aqui de baixo aqui, ó. Ficou um tamanzinho. Vocês vão atravessando os palitos do jeito que ficam os buraquinhos. Não fica muito grande para não cair o substrato, tá? Ó, vou acabar de preenchendo aqui e vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar o desenvolvimento dela para vocês, tá, gente? Vou fazer uma atualização. Olha aqui, gente. Simples, simples. Ó. Até criança dá para plantar isso aí, ó. Então, simples. Mas eu não vou deixar isso aqui disponível para criança, não. Por causa do... É... Né? Que eu usei ferro de solda. Então, não é apropriado para criança, né? Mexer com ferro de solda, tesoura. Então, esse vídeo não é apropriado para criança. E esses palitos também podem machucar. Então, esse vídeo não vai estar disponível para criança. Crianças... É... Tem que pedir ajuda para a mãe, né? Não dá para a criança mexer com isso aqui. Então, aqui, ó, gente. Eu preenchi. Olha aqui para vocês verem. E ficou desse jeito, ó. Agora, se eu der uma pinturinha nele, eu vou até pintar de azul para... Essa outra parte aqui, ó. Porque essa aqui estava encostada no muro. Por isso que ela não estava pintada. Vou pintar de azul. Aí vai ficar bonitinho, né? Agora eu vou colocar o meu... Ganchinho aqui para pendurar. Vou mostrar para vocês como que ficou. É... Ferro de solda é muito bom, gente. Para poder, a gente está fazendo esses trabalhos, assim, para... Cachipó, né? Essas coisas que precisa furar. Furar os vazinhos. Mas vocês podem usar prego também, tá, gente? Quem não tiver ferro de solda, pode usar prego. Pode usar um ferro aí que vocês tiverem. É... Eu até falei que eu vou arrumar um ferro de solda só para me mexer com essas coisas. Para mim não ter que ficar pegando, né? O ferro de solda do meu marido. Mas aqui, ó. Ficou até o lugar de pendurar, eu fiz, né? Furei com ferro de solda. Mas, igual eu falei, pode furar com arã, com ferro, com prego. Ficou desse jeito aqui, gente. O visual não está bonito, igual eu falei. Por causa disso aqui, tá, gente? Mas ficou desse jeito aqui. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, Vilma, gostou, Vilma? Da meu plantando em tubo de PVC? Então, vá lá, gente, no canal da Vilma, tá? É... Assistam lá, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal dela, que é muito bom. Estarei deixando o link do canal da Vilma, né? Para vocês estarem visitando. Estarei deixando o link de como eu fiz esse cachepó aqui. Para vocês verem. E estarei deixando o link do que eu tinha com a orquídea plantada nele. E ele floriu, tá? Que a orquídea floriu nele. Só que eu não tenho ele mais, porque, igual eu falei com vocês, que estava muito estreito para a orquídea e eu tirei. Então, é essa a ideia que eu tive. Espero que eu tive, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? E tem um outro desafio aí para me fazer. Como eu gostou. Breve eu estarei fazendo. E tem mais novidades para vocês. Aguarde, tá? Até o próximo vídeo.